Muito boa tarde a todos que se encontram aqui no Brasil. Boa noite aos que se encontram em Angola e em outros países. Eu sou a Vilma Sampaio, angolana. Moro no Brasil há nove anos. Sou formada em Fisioterapia e pós-graduada em Doenças Rheumatológicas pela Universidade Federal de São Paulo. Eu faço parte da Associação dos Estudantes Angolanos, na qual eu sou a vice-presidenta. E em alusão ao mês de abril, que é um mês com datas importantes e comemorativas, como o dia 4 de abril, que é o dia da paz, o dia 14, que é o dia da juventude angolana, A nossa associação teve a iniciativa de realizar esta live com o tema Problemas no Ensino e Pesquisa em Angola. E desde já quero agradecer aos convidados por aceitarem participar desta live para contribuir no enriquecimento e na partilha de conhecimento entre nós também. E agradeço aos caros telespectadores por disponibilizarem do seu tempo para estarem conosco. E também, os nossos votos de agradecimento são endereçados ao Consulado Geral de São Paulo por disponibilizar 70 cestas básicas à nossa Associação dos Estudantes Angolanos em São Paulo. E também, aproveito para falar, se possível, fique em casa, fique em casa, continue seguindo as recomendações médicas de saúde e todos juntos contra a Covid-19, tá bom? Então, para dar o embasamento ao nosso tema que iremos abordar, que versa sobre os problemas do ensino em Angola, partindo de uma perspectiva histórica ou social, temos que começar no período colonial, por ser o marco de referência no surgimento do ensino em Angola. E quem vai iniciar a dar a palavra vai ser o convidado Zongo Armando. O Zongo Armando, ele é licenciado em Geofísica pela Universidade Agostinho Neto, está no segundo ano do mestrado em Geologia Aplicada à Tecnologia Inovadora de Petróleo e Gás na Universidade de Moscou, na Rússia. Nesse exato momento, ele está na Rússia. Por favor, pode começar. Convidado Zongo. Ok, obrigado, Vilma, pela boa apresentação que fez no geral. E, pô, a dica da cesta básica, espero que aqui também o Consulado de Moscou esteja ouvindo, né? Pô, precisamos também de umas cestas ali, mas, velho. Verdade. Ok. Ok, obrigado, então, pela introdução. De fato, como você já me apresentou, estou a fazer o segundo ano de mestrado, daqui a pouco a gente também vai terminar. Bem, falando sobre a questão do ensino em Angola, eu vou falar, basicamente, da questão do ensino durante a era colonial, né? Durante o Estado português em Angola, como é que a gente esteve nessa temática. Bem, começando. Nós sabemos que os portugueses em Angola chegaram em 1482, né? Aquela história que nós já ouvimos a falar, a partir da quarta classe, a chegada do Diogo Cão na Foz do Rio, do Rio Zaire, né? Infelizmente, apesar deste tempo em que eles chegaram, conseguiram com certeza se estabilizar no território, mas foi apenas em 1845. Alô? Sim, pode falar, pode falar. Ah, ouvi você chamando. Talvez poderia desligar o áudio enquanto... Porque é que o pessoal consegue te ouvir quando você fala. Tá bom. Ok, apesar dos portugueses chegarem em Angola nessa data em que eu já fiz referência, foi apenas em 1845 em que foi criado o primeiro Estado oficial, né? A primeira escola oficial, então a primeira estrutura oficial de ensino. Bem, vamos partilhar isso em etapa para poder facilitar a compreensão. Não é que os historiadores tenham delimitado, de fato, conforme eu farei referência, mas vamos tentar facilitar a compreensão, dividindo em fases em que eu vou fazer referência. Primeira fase, podemos falar que é essa fase 1, que foi criada a primeira estrutura oficial de ensino. Bem, na verdade, antes dessa estrutura já existia ensino, né? Mas não tinha aquela formalidade, não tinha aquela estrutura toda. Foi, então, a partir de 1845 que o Falcão José... Que Joaquim José de Falcão, que naquela época era chamado de ministro de Estado, criou a primeira estrutura oficial de ensino. O objetivo com essa estrutura era basicamente ensinar, né? Os elementos principais, como leitura e a escrita, né? Quer dizer, eles não acreditavam que o africano, ou então o negro, tinha capacidade de aprender. Eles subestimavam, né? Diziam que geneticamente o negro é inferior, né? É um humano inferior, então não tinha capacidade de aprender. Nessa linha de pensamento, achavam que o escrever e ler talvez seria o máximo que o africano, ou então o negro, poderia aprender. Então, essa escola de ensino foi criada na perspectiva de poder ensinar apenas escrever e ler em termos básicos, né? E depois dessa fase, podemos chamar segunda fase, que é a fase da Conferência de Berlim. Quando foi criada a instituição, ou quando foi criada essa conferência, o objetivo era ocidentalizar a África, era dividir a África em partes, consoante os interesses do Ocidente, e isso fez com que os portugueses, de alguma forma, também se sentissem ameaçados. Então, eles tentaram incluir mais pessoas no sistema de ensino, tentando passar a ideia de que o angolano já tinha uma relação muito boa com os portugueses. Então, isso faria com que os interesses da Conferência de Berlim não se calhar tirassem os passos dos portugueses em Angola, Moçambique, Santomé, Cabo Verde, conforme nós já sabemos. Não houve uma mudança muito grande em termos gerais, mas houve uma espécie de medo dos portugueses de perderem a sua colônia. Então, tentaram incluir mais pessoas no ensino. E, rapidamente, vamos passar pela fase número 3. A fase número 3 é a fase que podemos chamar de civilização dos angolanos. Entrou o chamado Norton de Matos. Naquela época, era chamado de governador-geral. Este senhor, durante a sua liderança em Angola, ele já passava a acreditar que, de fato, o africano ou então angolano poderia ser civilizado, poderia ser ensinado mais coisas. Então, isso fez com que o sistema de ensino se estendesse um bocadinho mais, se estendesse um bocadinho mais, mas não se estendesse no sentido de tentar ensinar coisas sofisticadas, coisas qualificadas. Mas foi incluído nesse processo o ensino de coisas técnicas. Os angolanos passaram a aprender coisas técnicas. Nós estamos a falar, basicamente, de 1910 a 1926. Então, os angolanos eram ensinados a escrever e ler, mas, além disso, eram ensinados também coisas técnicas. Mulheres. Mulheres eram ensinadas a escrever e ler, também eram ensinadas a costura, a cozinhar, coisas assim, alimentar, para que elas pudessem servir, nesse caso, as portugueses. Depois, houve a fase do Estado Novo. No Estado Novo, nós estamos a falar, basicamente, da Era do Salazar. Na Era do Salazar, o Salazar, quando chegou no poder em Portugal, atenção, é preciso fazer referência de que tudo o que acontecia em Portugal afetava direto ou indiretamente Moçambique, Angola, Santo Melo, que eram colônias portuguesas, porque, basicamente, Portugal era considerado tipo capital, e toda a ordem que baixava se estendia para as colônias também do mesmo modo. Então, quando o Salazar chegou no poder, ele fez com que o sistema de ensino mudasse radicalmente, não só em África, mas também em Portugal, porque o Salazar era um ditador, como nós já sabemos, e ele era contra o ensino crítico. Ele, na perspectiva dele, não poderia se ensinar crítica, tinha que se ensinar apenas a escrever e ler coisas técnicas também. Então, aquilo que era uma exclusividade para os africanos, apesar dos africanos, era uma exclusividade, mas num nível extremamente superficial, aquilo se estendeu para Portugal todo, e também foi para Angola. Então, o ensino crítico foi abolido, as pessoas eram ensinadas, basicamente, a coisas técnicas, escrever, ler e etc. Foi, basicamente, na época do Salazar. Mas, durante esse processo todo, é preciso deixar bem claro que já havia um número muito elevado de portugueses a viver em Angola. Alguns até já nem conheciam Portugal e já tinham feito famílias em Angola e viviam em Angola. Isso fez com que o Estado português criasse aquilo que nós chamamos de estatutos. ele separou povos que são originalmente portugueses, naqueles que, basicamente, vieram de Portugal, e tinha povos em Angola que eles consideravam que portugueses angolanos, aqueles que, apesar de terem sangue português, mas nasceram em Angola e vivem em Angola e têm família em Angola, e tinha estatuto para angolanos ou africanos civilizados, aqueles que já sabiam escrever e ler, aqueles africanos que já sabiam escrever e ler, e tinham estatuto para indígenas, aqueles que, de fato, não tinham noção de escrever nem ler. Então, havia esses grupos separados e havia direitos e deveres para cada povo. Era direcionado de forma diferente. Se você pertence a um grupo, você tinha um certo tipo de direito. Se pertence a outro grupo, também tinha direitos diferenciados. Depois de passar o Estado Novo, podemos falar da fase 5, que é a entrada da ONU na história. Com a chegada da ONU em 1945, aboliu-se muita coisa. A ONU aprovou o Estatuto das Colônias, disse que as colônias tinham que ter autonomia. E, além disso, também, a ONU aprovou a carta chamada Carta Universal dos Direitos do Homem, então, dos direitos humanos. E isso pedia que as colônias abandonassem, os colonizadores abandonassem as colônias. Mas Portugal tentou disseminar um sentimento patriótico para passar a ideia de que os angolanos já tinham uma relação boa com os portugueses e que não havia necessidade de, tipo, descolonizar, porque a coisa já estava muito bem, não sei o quê, né? Eles tentaram passar essa ideia e isso, na verdade, não funcionou porque, a partir de 1961, a pressão aumentou e fez com que eles abolissem o Estatuto daquele Estatuto que nós falamos, da separação portuguesa-originais, portuguesa-angolana, os africanos civilizados, os indígenas, aboliram esse Estatuto. Já não existia, né? Mas, claro, não existia na escrita, né? Mas, na prática, você ainda conseguia notar que havia a separação, conforme também existe essa diferença, conforme nós conhecemos na nossa atualidade. Então, aboliram. A partir de 1940, em 1964, podemos aqui fazer referência, foi criada a primeira estrutura formal de ensino primário, né? Então, foi nessa data em que os portugueses aprovaram um Estatuto formal de ensino primário, porque antes disso não havia ensino primário nem secundário. Só havia ensinar o africano a escrever e ler, só. Mas os portugueses que viviam em Angola, eles tinham o ensino exatamente como era em Portugal, né? Apesar de eles estarem em Angola, mas o ensino dele era exatamente conforme era em Portugal. Mas, para os africanos, era só escrever e ler e bastava, mais nada. Não havia crítica, não havia nada incentivo nesse sentido. Foi em 1964 que se criou a primeira estrutura formal de ensino primário e que fez com que muitos angolanos também tivessem acesso ao ensino, mas de forma gratuita, claro, a partir de 6 até os 12 anos, né? As crianças com essa idade, desculpa, tinham acesso à escola e também houve uma influência muito grande das igrejas, né? Diferente daquilo que nós ouvimos, tipo, os portugueses levaram lá os padres para poder fazer lavagem cerebral, mas a história não foi exatamente assim. Os portugueses foram para Angola de forma, tipo, independente e os jesuítas, né? Que, na verdade, são os católicos naquela época, também chegaram em Angola de forma, tipo, independente, conforme se fazia naquela época. Só que os católicos, quando chegaram lá, estavam tentando pregar a fé, tinham dificuldade porque as pessoas não sabiam escrever nem ler. Então, achavam que, tipo, era importante primeiro ensinar as pessoas a escrever e ler e depois pregar a fé. Só que os portugueses começaram a se sentir ameaçados. ... a gente está em contato com os... Era uma espécie de... Alô? Sim, consigo ouvir? Criaram uma espécie de um consenso em que os portugueses falaram, pá, vocês vão ficar, vão ensinar a escrever e ler, mas vão ensinar exatamente aquilo que nós queremos. Então, os portugueses aprovaram leis que poderiam orientar o ensino dos padres às pessoas, né? Então, eles só poderiam ensinar exatamente aquilo que o Estado português queria. e eles apenas aprendiam a escrever e ler. A partir desse acordo com os pastores, o Estado português permitiu também que eles começassem a ensinar moral às pessoas, mas essa moral era mesmo para falar, olha, se estão te dando chicote, você tem que... não pode responder porque o mais velho lá em cima gosta da pessoa que sofre, esses que estão te batendo que vão no inferno, então você não reage. Isso também acabou contribuindo de alguma forma para aquele processo que a gente já conhece. mas depois, no final do século XIX, chegaram os protestantes, as igrejas protestantes também chegaram em África, eles chegaram com uma educação um bocadinho mais aberta, diferente daquilo que os católicos davam, muito fechada, muito em acordo com os portugueses. Protestantes chegaram com uma educação um bocadinho mais aberta que deu a oportunidade a Agostinho Neto estudar, né? E também a Ordem Roberto estudar também nas igrejas protestantes e que acabou criando aquela mentalidade um bocadinho mais aberta, diferente dos católicos que faziam, na verdade, uma lavagem cerebral. E a fase seis foi já a fase de criação das universidades. As pessoas queriam frequentar a universidade e eles queriam a universidade em Angola, porque naquela fase já tinha pessoas que terminavam o ensino fundamental. Os portugueses não queriam, eles queriam manter o sistema de bolsa, porque naquela época já havia essa coisa, que os angolanos que tinham já a formação fundamental concluída tinham a oportunidade de ganhar uma bolsa e estudar em Portugal. Mas só que os angolanos queriam que criasse uma universidade dentro de Angola, os portugueses não queriam, porque eles tinham medo, se haver um número elevado de pessoas a frequentar a universidade, vão ter formação superior e vão querer cargos, que era cargo dos portugueses. Então, eles não queriam que os angolanos tivessem cargo importante na República. Então, eles criavam dificuldade, ou então, criavam todas as situações necessárias para que isso não acontecesse. mas foi a partir de 1985, assim podemos fazer, ou 76, até podemos fazer referência, que se criou a primeira universidade chamada, não, isso na verdade foi em 1963, foram dados alguns sinais para se criar a primeira universidade que foi chamada de Instituição de Ensino Superior, que a posterior foi chamada de Universidade de Luanda, depois mudou o nome, ficou Universidade de Angola, mudou também o nome, ficou Awani, ficou depois Universidade de Agostinho Neto, começou primeiro o Instituto de Formação Superior, depois passou para a Universidade de Luanda, depois passou para a Universidade de Angola e depois passou para a Universidade Agostinho Neto. Em 1999, foi criada a Universidade Católica, a primeira universidade privada, e a partir de 2017 surgiram as outras universidades, conforme nós sabemos. com a independência, Angola tinha 85% de analfabetos e era uma situação de fato extremamente alarmante e nessa fase o Estado angolano já tendo a independência aprovada, criaram um estatuto de ensino primário mais assim crescido, que nós já conhecemos, aquele que chamamos de sistema vigente, que é o ensino primário, o ensino secundário de sexta até nona, melhor, até oitava, de nona até décima segunda, o ensino médio, depois vinha o ensino superior, o ensino superior. Mas, infelizmente, esse plano não se foi muito adiante por causa da guerra civil que Angola depois mergulhou, as coisas se desestruturaram, a coisa ficou muito difícil e quando a guerra terminou, ou perto da guerra terminada, nesse caso, já em 2009, a cimeira do milênio de 2000, que aprovou já a reforma de educação, conforme nós já conhecemos, que é dividida em ensino primário, depois tem o ensino médio, o primeiro ciclo e o segundo ciclo, e depois tem o ensino superior, conforme a gente conhece atualmente. Mas você falou muito bem, muito obrigada pelas suas explicações, pelo seu conhecimento, deu para nós entendermos bem aquela fase da colônia, da fase da independência, essas explicações no ensino. Muito obrigada, Zongo, pela sua contribuição. Lembrando que daqui a pouco você vai voltar de novo com outro tema. Certo, certo. Tá bom? Tchau.